Música Papapaparaia, papaparaia Papapaparaia, papaparaia Sobre esse palco, minha alma feia palco Como um burro de bebê, de bebê Minha alma clara, sou quem é clarita De onde vem, pode ver Trago a minha perna, sou quem sabe onde eu Não me manda, sou quem é ali, dá valor, dá valor E quanto pesa, pra que traz o mundo Do meu povo, do teu amor Vou pra interno, pra cojeitar O inferno, pra outro lugar Vou pra interno, pra construir O inferno, fora daqui Para, 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 para Fora daqui Fora daqui Fora daqui Fora daqui Fora daqui Eu venho para a festa Sei que muitos têm a festa O meu sonho, como um sinal O com outro é forte Pra um cesto de aluguias De quintal De quintal Há também um cântaro Queimando até Deus a música Pedindo, pedindo Pra deixar Pra deixar Derrabar um bálsamo Fazer um bão Cantar 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 O fogo é eterno Pra acertar O inferno Pra outro lugar O fogo é eterno Pra construir O inferno O fogo é eterno Vai aqui Vai aqui Vai aqui Vai aqui Eu venho para a festa O fogo é eterno O fogo é eterno Música Música Quero ouvir o rio cantando Música 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 Música